Vamos ensinar a Manu a nadar, tá que ela só tem 4 anos, é muito nova, mas você vai aprender a nadar hoje, Manu, você acha? Bebeu água? Bebeu água? Caramba, mas eu peguei rapidinho, tá bem? Hey, bro! Eu sou a Manu e hoje eu roubei o canal do meu pai. Você roubou nada não, viu, que eu tô bem aqui, ó, vem cá, Maria. E a Leopolda tá apresentando, hein, Manu? É, Manu, o que que é isso? Falando que roubou o nosso canal, não roubou nada não, viu? Gente, é o seguinte, está eu e a Mariene são aqui. Vem cá, Manu. Vem cá, Manu, vamos pegar um... Meu, você tá pesada demais? Tá comendo muito? É porque eu já tô com 5 anos. Ah, entende? Aí quando faz 5 anos fica com esse peso todo, né? Gente, é o seguinte, quando a gente veio pra Mansão Debbie, a Maria não sabia nadar, né? Você não sabia nada, né, Maria? Sabia me afogar. É, a Maria pulava de aluguel. E hoje você já se considera uma nadadora profissional ou quase? Sarradora profissional. Sarradora profissional. Ah, Manu, sabe serrar muito bem. Sarr, Manu. Como? Como eu ensinei a Maria a nadar aqui nessa piscina, a gente resolveu fazer... É, eu sou a Maria. É, foi mais anelzinha do que eu, né? Foi. Mas, tudo bem, hoje vamos ensinar a Manu a nadar, tá? Que ela só tem 4 anos, é muito nova. Mas você vai aprender a nadar hoje, Manu, você acha? Sim. Ah. Ela encheu o nosso... Na verdade, eu não sei nadar. Já sabe? Já. Eu quero ver se... Eu quero ver se sabe mesmo. Não, eu não sei me afogar. Ela tá o dia todo falando... Quero entrar na piscina, quero entrar na piscina. Ela pode me jogar na piscina pra eu jogar ela. Você jura? Eu falei assim, se você me jogar na piscina, eu vou te jogar. Tá bom, eu vou te jogar. Entendi. Ó, você quer entrar muito na piscina hoje, Manu? Sim. Então, tá bom. Ela tá desde dia, só que hoje o tempo tava um pouco frio. E agora a noite fez muito calor do nada. Porque o tempo de som... Olha, ela é doida. Mas na água, parece que de noite a água fica mais quente que de dia. É verdade, a água da mansão debe à noite. Ela é um pouco mais quente. Mas só às vezes também. Preparada, Manu? Sim. Eu queria muito entrar na piscina pra ensinar a Manu, porém eu fiz hidratação no cabelo hoje. Então não vai rolar muito. Porém, pra não ficar de fora, eu vou ensinar ela aqui de fora. Tá bom, quero ver se a Maria vai estar ajudando mesmo. Porque você foi a última pessoa aqui da mansão debe a aprender a nadar. Então você tá com as dicas. Eu vou... Meu Deus, calma, calma. Tá frio. Calma, eu tô nervoso. Eu quero te... Você vai entrar, Manu? Não, não me... Quem vai? Vai, vai, vai. Pera aí, o Dom... Você vai? Não, Carlinhos, meu celular! Não, Carlinhos, meu celular! É mentira, não tá no meu bolso, não. Que susto. Mas ele podia estar no meu bolso, mano. Tá meio frio. Tá meio frio. A Manu tá chegando com ele. E aí, Manu? Eu vou pular. Calma aí, mas você vai se afogar aqui. Peguei! 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 E agora? Manu, eu vou te soltar. Não. Não? Então, você sabe nada mesmo? Douglas, ela sabe nada mesmo? Ela sabe? Não muito. Não muito assim. Normana, ela só tem cinco anos. Mas ela sabe sobreviver. Pra uma criança de cinco anos, ela nada bem? Nada sabe sobreviver. Sim. Cuidado, Manu. Sabe chegar na boia. Sabe chegar na boia. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Maria, vai ensinando ela, Maria. Ver o que... Manu, entra primeiro na piscina. Pula e faz a sua natação. Vou ver até onde você consegue nadar. Vê se você consegue vir até eu aqui. Eu vou pular. Vem, Manu. Até eu. Vem, 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 vem. Meu Deus! Meu Deus! Ela nada muito. Olha isso. Olha isso. Eu não sabia fazer nem isso. Manu, ela nada... Olha aí. Eu tô tendo alguma coisa. Manu, você não tá aprendendo a nadação. Você vai ensinar o João. Ela vai dar uma aula pro João. Meu, o vídeo era a Maria ensinando a Manu a nadar. Mas ela parece um peixe. Mergulha, Manu. Ó, ela já aprendeu a nadar cachorrinho pelo jeito. A Maria sabe nadar mais por baixo d'água. Então vai ser essa aula que a Maria vai dar pra ela hoje. Beleza, Maria? Bate. Belezinha. Então, deve for a hater. Deve, Manu, deve. Deve na piscina. Deve for a... Vem correndo. Vem. Pulou. Ó, um, dois, três. Você nem me amizou que ia pular. Você só pulou. Manu, vou fazer um desafio pra você. Tendo a vir até a mim mergulhando. Ó, olha onde eu tô, meu. Não, vai do seu jeito. É, vai do seu jeito. Eu tô aqui. Dois, três, hein? Vai, 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 vai. Verdura. Não, não. Ela anda não muito rápido. Manu, vem, vem. Volta, volta. Até onde você vem? Vem. Eu seguro, eu seguro, eu seguro, eu seguro. Manu, você não consegue colocar a cabeça debaixo da água que fica sem respirar? Não, mas vai assim, ó. Vai, Manu. Ela parece aquele robôzinho, ó. Gente, essa tá sendo a aula de natação. Alcançar o pé no chão aqui? Olha, é verdade. Alcança de verdade aqui. Manu, mas peraí, você tá gostando ou não tá gostando dessa aula de natação? Não. Você tá gostando? Vem cá, professora Maria. Eu tô tendendo aqui. Ó, a professora Maria nem entra na piscina, mas olha como ela já tá molhada, ó. É. A camisa já tá com alguns respingos. E você tá muito nadadora. Você tá se achando uma boa professora? Não. Não, né? Porque a aluna já sabia nadar. O mais fácil. Agora eu acho que ir pro fundo, não? Não, ó. Eu acho que ela tem que treinar, sabe o quê? Mais saltos. Porque ela só deu um. É. Então treina mais saltos aqui na piscina, tá bom? Quem tá na bomba, Manu? Então vamos, Manu. Então um, dois, três e... Boom. Manu, ela arregalou, olhou pra mim. Que ela sabe... Volta. Oh, ela deu a bomba e foi assim, ó. Até eu fiquei nervoso. Bate, Manu, você é muito... Deb for Haters? Consegue fazer o Deb aquático? É que ela não consegue... Eu vou te segurar, vou te segurar, vou te segurar. Vai o Deb for Haters. Deb, bro. Eu confesso que tá um pouco frio. Eu achei que ia tá mais quente a água. Porque quando tá frio aqui fora... Ah, Manu, olha lá ela. Manu, que susto! Você afoga um pouquinho ela. Ela se afoga um pouquinho. Às vezes ela dá um negócio ali. Mas tá bom. Você afogou um pouquinho, mas tá bem? Tá tudo certo. Mas vamos ficar de olho nela. Porque ela foi sozinha, eu tenho uma ideia lá pro fundo. Gente, é o seguinte. Eu vou indo pra trás e a Manu vai vindo me seguindo até onde ela conseguir. Vem, Manu. Vem. Eu vou vindo, hein. Vem. Vem. Ó, ó, ó. Que frio. Vem. Manu, se ela chegar até o final, isso é muito boa. Vem, Manu. Vem, Manu. Vem, Manu. Vem, Manu. Eu tome a boca. Manu, vai. Vai. Manu, ela tá sozinha. Ela tá sozinha. Ela tá sozinha. Manu, ela atravessou a piscina nadando. Você tem noção que você acabou de fazer cinco anos. Eu quero. Você quer dar mais um pulo na piscina? Tentar nadar pela piscina. Quer ir embora? Você quer ir embora? Não. Você quer ficar na piscina? Então vamos juntos pra lá. Oi, Manu. Vai, Manu. Vai, Manu. Mano, ela nada. Cuidado, porque a coisa me grita. A coisa me ajuda. Foi, foi. Não vou. Mano, ela nada muito bem. Ela tá dando uma aula pra mim e pro João. Mano, ela nada demais. Ela foi profunda. Ela foi profunda e voltou. Deixa, Manu. Tá dando. Cuidado, Manu. Já foi. Cuidado. Cuidado, seu fogo. Segundo. Não. Se afogo. Bebeu água. Bebeu água? Ih, caramba. Mas eu peguei rapidinho. Tá bem? Bebeu uma agulha. Bebeu uma agulha? Tá nem falando. Mano, mas porque ela tá cansada. Ela tá cansou, Manu. Você quer sair da piscina e você falar que não quer? Você tá indo pra lá e pra cá que nem doida. Mas eu confesso que tomei um susto. Também tomei. Também tomei um susto. Eu já tava já pra pular. Eu vi que ela nada muito rápido. Eu vi que ela foi meio devagar. Você se afogou um pouquinho, Manu? É. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Mas tá bom. Mas eu... Mas eu... Ih... Quer que cê entra? Eu não sei de nada, não, Dodô. Eu quero também, Júnior. Eu não. Todo mundo. Eu sou igual a Maria. Eu fiz hidratação no cabelo. Você tá querendo uma festa na piscina hoje. Manu, mas deixa eu te falar uma coisa. Você já tá sabendo nadar muito bem, mas você tem que tomar cuidado, tá bom? Não pode ir pro fundo sozinha, tá bom? Você tá com frio? Então você quer sair. Não. Ela nunca quer sair, meu Deus. Rapaziada, esse foi o vídeo. Sabe que essa é a segunda vez que eu tenho assim? A segunda e você já nada tão bem assim? Uma vez a Maria empurrou ela aqui na piscina. É verdade, é verdade. Bom, gente, então basicamente o vídeo foi esse. Eu nem precisei fazer muita coisa, porque ela praticamente já sabia nadar. E como eu já não pude entrar na piscina, na próxima vez eu vou entrar e vou ensinar ela a mergulhar, porque ela ainda não sabe. Então outro dia vai ter outro vídeo ensinando ela a mergulhar, né, Manu? E também, se vocês for no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha. E a gente já não esquece de compartilhar com cinco amigos. Só é isso, né? Tchau!